Nós já estamos no meio do ano, época em que muita gente está se preparando para entrar numa faculdade. Além de fazer uma escolha tão importante, a profissão, esses jovens passam por um outro desafio. Entrar na universidade. O Jota alerta que quem pretende tentar uma bolsa de estudos ainda dá tempo de se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições encerram amanhã. O sonho de muita gente é entrar numa universidade federal porque o ensino é gratuito. Mas como a concorrência é enorme, o Enem tem sido uma alternativa bastante utilizada para conseguir uma vaga. O Enem avalia os alunos que estão concluindo o Ensino Médio ou que já concluíram. Uma das vantagens é a utilização da nota do exame para concorrer à Bolsa do Prouni ou para entrar em universidades que utilizam o Enem como parte do processo seletivo. Com a nota do Enem, isso dá um peso 2, como se fosse uma prova de peso 2. E daí aumenta a nota e muda a colocação. É 30% da nota da URGS agora, então é bem importante para me ajudar, pelo menos, a aumentar a minha nota no total do vestibular. O Enem é uma prova que tu vai ter uma nota. E com esta nota tu vai espleitear vagas em diversas universidades federais, inclusive em instituições particulares que oferecem o Prouni. Outra opção é o Prouni. O programa oferece bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas. Estudantes que terminaram o Ensino Médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsistas integrais, podem se inscrever. É preciso ter renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. E o mais importante, é necessário fazer o Enem para se candidatar a uma bolsa do Prouni. O aluno, através do Prouni, pode ainda receber uma verba de sustento, uma verba de apoio, mais uma mesada, vamos dizer assim. E quem não consegue estudar em uma instituição federal e precisa pagar pelo curso? O que pode fazer? Fiesa é uma alternativa para os estudantes matriculados em instituições de ensino superior, sem condições de arcar com os cursos de formação. O financiamento pode ser feito em qualquer período do ano, pelo site. Agora tem uma exigência nova. Para procurar esse financiamento, o aluno antes não precisava necessariamente ter feito a prova do Enem. Agora ele precisa, pelo menos, ter feito a prova do Enem. Eu prefiro uma universidade federal, mas é igual vou tentar particular. E aí o FIES pode ser uma chance. O FIES, eles estão abrindo mais oportunidades para diferentes rendas, para a medicina, que é muito cara. Eu recomendo, faça tudo que estiver ao seu alcance. O que está ao seu alcance? Fazer a prova do Enem. Fazer, inscrever-se na URCS, fazer a prova da URCS. Ah, mas lá não tem nenhum curso que eu quero. Faça. E fazer todas as faculdades particulares com datas que não colidam entre si. E depois escolher. E depois, você pode me arroçe na URCS. E depois?